E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, hoje é dia de mercado, pois é. Nós vamos lá no mercadinho, né, lá no Tamor, pra quê, né? Pra me comprar mais coisas pro que o Ju, porque hoje é quinta-feira, provavelmente ele já deve ter feito a reposição. Então, também eu vou lá pra checar isso, né, porque eu não tenho certeza se ele fez ou não a reposição dele lá. Nem sei que horas é isso. Opa, cadê minha carreta lá? Ah, tá lá. Deixa eu ver. Cara, de manhã cedo ainda, velho. Ih, será que ele vai tá aberto? Acho que não, hein? Pois é, eu não sei se ele vai tá aberto quando a gente chegar lá. Ah, tem que fazer a inspeção no Satsuma também, né? Esqueci desse detalhe. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos passar nos lugares que a gente tem que passar. Que é... Eu tenho que passar na casa da vovó. Eu tenho que passar... Deixa eu ver aonde mais aí. O carro ficou torto, eu não gosto. Eu tenho que passar... Deixa eu ver... A casa da vovó... Ah, eu tenho que pegar a carretinha. É, a carretinha, pra quem não sabe, é um mod que eu usei muito tempo atrás, eu ainda uso. Mas eu não peguei mais ela. Né? Porque eu perdi o outro save antigo. E... Aí aconteceu isso de eu não ir lá buscar ela mais, mas... Eu vou lá, eu acho que ela tá lá, acho que o mod tá funcionando direitinho. Então eu vou dar uma passadinha lá pra buscar ela. Vou comentar que o nosso carro tá forte pra caramba. E vai dar conta de puxar ela tranquilo. Passar na... Opa! Peraí que pra passar na inspeção... Agora que eu lembrei. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Pra passar na inspeção, a gente precisa ter o triângulo. E eu nem sei se vai passar na inspeção. Por dois motivos. Primeiro que eu não tô com suspensão original. Segundo, também não tô com carburador original. Tem esses detalhes. Vamos pegar lá. Tá lá o triângulo, dá pra ver daqui, ó. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vão se inscrevendo no canal aí, não deixem pra depois, beleza? Muito importante aí pra mim e pro canal que vocês se inscrevam. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dos vídeos, galera. O que vocês estão achando do canal. O que mais que vocês querem que eu traga aqui pra série do My Summer Car. Beleza? Que isso é importante pra dar engajamento pro vídeo, mano. E, né, deixem aquele likezão que isso ajuda também pra caramba. Aí, fechou. Putz, o carro tá amassado. Acho que por causa dos amassados ele também não passa, né? E agora? Não sei. Não faço ideia. Não tá nem com o cano original. Ih, eu acho que eu vou ter que trocar um monte de coisa pra ele passar na inspeção. Hum, aí eu acho que eu vou ter que trocar um monte de coisa. E, manos, não esqueçam. Acione o sininho de notificações. Né? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Aí. Bom. Primeiro vamos lá na vovó ver se ela quer tomar alguma coisa. Se ela quer trocar uma ideia com ela, né? Bom, eu tô com o negócio ali. Se eu não passar na inspeção é por causa do amassado. Será que a suspensão não passa? Vai, eu não sei se a suspensão não passa. Agora não tenho ideia. É, eu não sei se a suspensão deixa passar ou não deixa passar. Bom, eu sei que o nosso carro tá tranquilo. Ele tá funcionando bem. Tudo funciona. Ah, eu acho que eu tô com o farol queimado. Bom, a caixinha, a maletinha tem que estar dentro do carro. Se a maletinha estiver dentro do carro, lá na lojinha eu compro um farol novo. Ah, já troco os dois na real, né? Porque se queimar um queima o outro. Deixa eu ver. Ah, com certeza eu tô com o lado queimado. Tá iluminando um pouco no lado direito. É, devo tá mesmo. Ah, tranquilo. A gente dá o nosso jeito. Bah, se a gente passar na inspeção ia ser bom, porque a gente podia correr no rali, né? Mas fazer o que? Não passar, não passar, né? E eu tô com medo de fazer esse rali, mano. Porque é o seguinte, né? Eu vou destruir com o carro. Vai dar merda. Eu tenho certeza que vai dar merda no rali. O rali é algo muito difícil de fazer. Não é algo fácil não, tá ligado? Ai, ai, ai. Vai bater. Aí. Bora. O freio desse carro também não ajuda, né? Tu pisa lá embaixo no freio, ele trava as rodas e passa reto na curva. Ai, passei reto na casa da vovó. Nem me liguei. Mas nem me liguei na casa dela, tá ligado? Será que ela vai tá aí? Também tem mais esse detalhe, né? O que dá ré aqui é complicado, hein? Nossa, eu passei bastante. Aí. Eu mosqueei, botei a terceira e tirei o pé. Bora. Tomara que ela esteja aí pra receber as compras. Vamos ver. E ela tá aí. Vamos deixar as compras aqui. Deixar o Satsuma ligado, né? Não, não vou, não. Vamos desligar o Satsuma. Porque não precisa dele ligado. Vou deixar lá. Nossa, tem coisa aqui pra ela, hein? Da última vez eu comprei um monte de coisa e não entreguei nada. O açúcar. Açúcar ela pede sempre, né? Sucar, salsicha. Agora que eu lembrei, rapaziada. Eu tô com o bagulho dos peixes lá no negócio, dentro da água, tá ligado? E tá lá. Já faz vários episódios que tá lá e eu não fui mais olhar aquilo lá pra ver se deu certo ou deu errado. Não me diga. Nossa, eu fiz muita compra pra ela. Será que ela vai continuar pedindo? Ô, caramba. Pega isso aí. Aí. Não sei se ela vai continuar pedindo. Ó, o açúcar é dessa daqui, ó. Bom, vamos botar, né? Aí. Não dá mais pra pegar. Beleza. Sempre que não der mais pra pegar, é porque deu certo. Aqui lá eu vou. Longe não tem culpa. Aí, caramba. Derruba aí. É, esse aqui deu pra pegar, ó. Ah, ele só tá... Ih, ele não entregou o leite também. Ai, caramba. Ih, tá bugado. Tá bugado, tá bugado. Tá bugado. E o açúcar? Esse açúcar aqui eu não consigo pegar, né? Ela aceitou o açúcar. Ih, bugou os bagulhos tudo, rapaziada. E agora? Bom, eu vou deixar dentro da cesta, mesmo que esteja bugado. Azar, não quero nem saber. Deixa aí. Talvez assim ela pare de pedir essas coisas tudo. Essa mosca é uma irritação total. Vamos tomar um cafezinho. Dá pra matar um pouquinho a fadiga. Vai, mais umzinho. Aí. Partiu. Deixa eu ver a minha maletinha. Cadê? Mesma família com problema de bebida sempre. Eu quero saber disso. Cadê minha maleta? Vai, vai dizer que eu não trouxe a maleta pra trocar meus faróis. Ai, minha maleta não tá aqui. Não. Deixei minha maleta lá. Você é burro, cara. Que loucura. Não acredito que eu deixei a maleta em casa. Como você é burro? Que coisa absurda. Não dá pra sair sem a maleta. Sai tu, você disse que é tudo burrice. Vai que fui até um pneu. Vai, eu me ferrei, velho. Fiquei sem a maleta. Inacreditável. Ai, mamãe, cala a boca. Já tá mexendo o saco. Ai, sei sem maleta. Que maneiro. Ah, me dá a chave do carro. Aí não me enche o saco, velho. Nem que vai poder me dar a chave do carro. Ai, vou bater. Prefiro desligar. Perder o carro apague do que eu bato. Bora. Bora, que agora eu vou passar lá no cara dos morangos. Pra pegar a minha carretinha. Tomara que esteja lá, né? Eu nem vi se o mod tá funcionando. Mas vamos lá descobrir. É, o mod da carretinha tá funcionando. Tá ali ela. Vamos pegar ela e virar aqui. Eu só queria trocar o farol, né? Mas, ah, beleza. Vou ficar sem trocar o farol. Não vou passar na inspeção com o farol queimado. De jeito nenhum. Fazer o que, né? Mas, pelo menos, já vamos verificar se é só isso que vai bugar lá pra passar na inspeção. Ou tem mais coisa que eu vou precisar fazer. Eu acho que eu vou ter que deixar o carro 100% original. Que é um saco isso, né? Mas, ok. Conectado. Estamos com a nossa carretinha. Ah, vai ser um bom teste estar com a carretinha. Eu sei que ela tá vazia. Mas, vai ser bom fazer um testezinho com ela pra ver no que vai dar, né? Acho que o carro vai continuar andando bem. Não tem peso nenhum nela, nem nada. Vamos que vamos. A primeira puxa muito, velho. Bah! Primeiro desse carro tá um foguete. Ferro velho aí. Onde a gente comprou a nossa porta. É, rapaziada. Não é fácil. Esse jogo aqui, ele complica a vida da gente. Uta! Engasgou a marcha. Vai falar nisso. O volante do motor ainda não quebrou, mano. Ainda bem, na real. Que hora que quebrar vai ser só uma, né? Agora, vamos acelerar. Vamos ver o quanto esse carro vai puxar com essa carreta atrás. É, eu senti que já tem uma diferença aí na subida de velocidade, hein? E das grandes. Ah, vou falar pra vocês aí. Tá andando bem mesmo com a carreta. Não tá andando mal, não. Vamos abrir bem na curva aqui, ó. E entrar. Vem! Quem disse que eu não faço a curva rápido? Será que ele já tá aberto? Eita, eita, eita. Quase. Quase um acidente. Vou deixar aqui mesmo. Bah! Tá aberto o cara lá, hein? Mas quase... Mas olha. Olha a arrastada de pneu. E tava ali a reta pro muro, hein? Credo, ia dar muita porcaria. Tá aberto. Ô, repôs tudo. Coisa bem boa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais seis pro pai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Beleza. Negócios pro Kiju? Tamo bem. Ah, preciso comprar esse computador, velho. Ainda não comprei o computador. Pois é, preciso comprar o computador. E eu já sei como. Vou vender umas lenhas no próximo. E aí vai dar pra comprar. Ah! Vou precisar comprar isso aqui pro carro. É bom ter filtro. Filtro é pequenininho, né? Isso aqui eu vou deixar na garagem também. Vou comprar os mosquitos spray. É, cadê, 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 cadê? Pera aí, o filtro eu já comprei. Farol que sempre queima. Tá, isso aqui são coisas pequenas que vai na sacola. Eu vou botar... Uma carreta aqui. Podia ter parado mais perto, né? Mas... Ah, que se explode. Dá nada não. Ahn... Dois colantes. Duas baterias e dois óleos. Correr. Correr é a única coisa que vai vir numa sacola. Quer ver só? Nossa, deu mil contos. Parbaridade. Deu caríssimo o bagulho, velho. Foi barato, não. É... Não, mas se bem que com a lenha eu ganhei 3,200, né? É, tá, tá. Vai dar pra comprar o bagulho ali, sim. É, caramba. Acho que eu vou desengatar a carreta e levar pra ali. Porque o carro eu não quero. Eu vou desengatar a carreta. É mais fácil assim, ó. Vamos que vamos. Pronto. Bem mais fácil de carregar, na real. Ué? Ah, tá, caiu embaixo. Só que faltava, né? Perder tudo. Tá. Será que não dá pra botar umas lenha nessa carreta aqui? Bem que podia dar, né? Vou testar isso também. Botar umas lenha na carreta. Vai que dê, né? Vai que dê pra botar lenha na carreta. Aí. Agora vamos levar lá pra lá de volta. Cara, é muito mais fácil fazer assim, velho. Pronto. Conectado. Tá tudo aí dentro. Vamos levar o carro pra inspeção, que eu duvido muito que vá passar, mas tudo bem, né? Não custa tentar. Vá que a gente dê alguma sorte e ele passe. É... Foi pressão minha. A carreta pesou bastante. Ai, 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 ai. Freou. Tá. Preciso engatar a carretinha, porque se tentar subir ela ali, eu acho que o bug vai ser muito louco. Beleza? Vamos botar o nosso queridíssimo ali em cima agora. Vai, tá todo desalinhado. Vai, dá uma merda se eu fizer assim. Ai, ai, ai. Calma aí, tio. Ah. Ah. Essa é a partezinha chata. Aí. Nossa, tá. Eu vou... Eu vou ajustar o carro. Em cima do negócio empurrando aqui, que senão eu vou arrebentar com tudo. Cadê? Acho que é aqui, né? É. Opa. Apertei o botão errado. Empurra um pouquinho. Aí. Acho que tá bom, né? Tá bem no meio. Acho que não vai dar problema, não. Não, não vai dar problema. Vamos ver se... Que barulho é esse? Ah, se dane. Vai lá fazer o teu trabalho, imundícia. Cadê o bagulho? Parece que tem um tratorzão aqui em algum lugar. Eu tô achando que ele não vai passar. Ué, tô sem a placa? Ah, tá. Agora voltou a placa. Tá bugada a placa. Que bonito. Que bonito. Deixa eu botar a carretinha mais pro lado aqui. Vai quebrar o carro, batendo o meu carro desse jeito. Aí. Nossa, ele vai demolir com o meu carro, velho. É, galera. Como vocês podem ver... Alguns itens aí não deixou o carro passar. Pois é. Provavelmente seja o carburador de corrida, que eu tenho que estar com o original. A suspensão. O amassado. E o pneu, velho. O pneu não ajudou a passar. Fomos reprovados. Tá bom. Ok. Reprovado é reprovado, né? Fazer o quê? Vamos. Hã? Eu já nem lembro aqui com essa sacola aqui, mas tudo bem. Ah, os bagulho do Kiju, provavelmente. Ok. Não tô torto. Bem torto, na real. Aí, eu acho que aqui tá melhor. Não, um pouquinho mais pra cá. Fechou. Pai, esse aqui que eu tô tentando alinhar, se eu vou ter que engatar a carretinha, né? Puta, nóis. Vai me quebrar uma caixa de câmbio ainda. Aí, descendo. Virando. Tá, aqui já tá de boa. Já dá pra engatar lá. É. Fazer o quê, né? Vamos dar um rolezinho, voltar. Vou dar um role um pouquinho. Ah, já deixa eu ver o farol se realmente tá queimado. Tá. É, sabia. O farol tá queimado. Esses farol desse carro gostam de queimar. Fazer o quê, né? Vamos dar um rolezinho. Fazer um testezinho nesse carro agora, né? Um teste valendo. Porque aquele que eu fiz ali não deu em nada. Deu só 140 km por hora. E agora a carretinha tá com peso também. Quero ver o que ele vai ser capaz de fazer. Primeirinha puxa bem, né? Sempre. Segundinha também dá uma puxada bacana. Ó. Mas eu quero ver a terceirinha dele. A quarta, a quinta, a sexta. Dá umas puxadas top. Vamos que vamos. Nossa, as coisas tão lá atrás já. Azar. Tá, vai, Setsumaya. Agora tua chance de brilhar, velho. Então brilha, faz favor. 7.000 RPM, hein? Passei a quarta. É, tô sentindo que ele tá com um pouquinho de peso. Vou passar esse carro no dinamômetro. Ver o ganho de... De força dele e ver se eu consigo aumentar. Mas ele tá indo bem, ó. 140 já. Vai passar 150. Mas podia tá melhor. Ele podia tá melhor. O velocímetro ainda nem estourou. É, agora ele veio pro estourado do velocímetro. Eu acho que eu vou mexer na mistura do motor dele, velho. Mexer na mistura do motor, acho que eu consigo deixar ele melhor. Ai, caramba. Eu fiz burrada. Nossa, que burrada. Badei de frente no bagulho. Peraí. Perdi o cânio. Eu acho que eu devo... Ué, ué, ué. Perdi. Além de ter perdido o cânio, eu acho que eu amassei legal o carro. Me errei todo ali na curva. Caraca, velho. Será que deu ruim no carro? Bom, não parece ter dado ruim assim no carro, não. Pá. Pá. Pá, me errei feio. Mas feio mesmo. Achei que eu ia conseguir vencer a curva aqui fazendo ela e não deu certo. Passei. Olha ali, joguei as coisas ao longe quase. Vai, 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 vai. Atravessa aí porque já viu, né? Bota. Tá tudo aqui dentro? Dois, dois, dois. Tá faltando um colante. Acho que eu perdi um colante na vinda pra cá. É, eu acho que eu perdi o colante na vinda pra cá. Bom, vou ter que andar sem o escapamento porque eu não trouxe a maleta. Eu não comprei dois bagulhos, eu comprei. É, vou deixar aqui dentro. Tô sem o escapamento mesmo, azar. Pois é, rapaziada. É isso que dá não trazer a maleta. Deixa eu reorganizar as coisas aqui dentro porque... É fogo isso. Deixei esse farol do carro ligado pra queimar a bateria. Tô achando que o carro tá torto. Não tenho certeza. Bah, agora ele ficou barulhento. Ô caramba. Era pro outro lado, mas tudo bem. Também serve. É, eu acho que eu entortei o carro. Bah, entortei mesmo. Aquela batida foi suficiente pra entortar a suspensão do carro. Que maneiro, hein? Tô andando torto. Ou sou eu que tô torto no volante agora ou eu não sei mais? Achar um lugar retinho aqui pra me parar e dar uma olhada. Nossa, só que estrada de chão pra parar e olhar vai ser difícil aqui, aqui, aqui. É... Tinha que apagar, né? Sem necessidade de apagar. Acho que é eu que tô torto. Ah... Vamos ver. Vamos ver se é o carro agora que tá andando torto ou eu. Eu tô suspeitando que eu entortei mesmo... A suspensão do carro naquela batida. Ou não. Ah, sei lá, galera. Eu vou andar com o carro por um tempo assim... Que vai ser o único jeito de descobrir. Ah, esse é o único jeito de descobrir vai ser andando mesmo. Um azar. Ah, mas tu já tá com sede agora que eu vi, cara. Caramba! Pelo menos a fome demora, né? Ó, galera. Cheguei aqui em casa e o telefone já tá tocando. O que será que alguém quer? Vamos dar uma olhada. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Ah, fala sério, Temor. Eu sei que o pedido tá aí, cara. Só não tenho grana pra pegar agora. Dá um tempo, né? O cara é problemático aí. Não sabe esperar. Ah, tá doido. Vamos deixar... É, é, é. Quase bati na van. É, meio dei um... Tô aqui na van ali, mas tá de boa. Tá, vamos pegar nossas coisas aqui. Tem que tirar daqui, né? Não adianta deixar aqui. Ah, peraí. Fecha a porta. Ah, velho. Podia deixar um colante já aqui, né? Porque eu vou precisar repor no carro. Acho que eu vou deixar um colante aqui. Vou deixar um colante dentro do carro, na real. Ah, depois descarrego essas coisas. Agora eu não vou descarregar isso, não. O que eu vou descarregar vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é importante. É dinheiro isso aqui. Eu tenho duas sacolas aqui já. O maluco tá com sede, velho. Como é que pode? Tomei água antes de sair e já tá com sede. Ah, tá doido. O maluco se não seja esse aqui. Vamos trocar o farol do carro. Cadê? Caixinha de farol. Vou trocar os dois já, já que eu vou tirar um, vou tirar o outro já. Porque provavelmente eles vão queimar. Se um já tá queimado, o outro também vai queimar. Isso é certo. Sempre acontece assim. Eu tenho mosquito spray aqui, eu vou usar. Só não sei se vai funcionar, porque eu não tomei uma ducha ainda. E a sujeira tá alta. Azar. Vou usar do mesmo jeito. Se gastar, gastou. Quero nem saber. Mosquinha dos infernos, velho. Só serve pra incomodar. Pronto, já era. Oh, caramba. Ah, não funcionou, velho. Não funcionou. Só porque eu tomei o sujo. Pronto, já era. E aí E aí Beleza manos, terminei a instalaçãozinha aqui rapidinho como vocês viram Agora é o seguinte, a gente precisa passar a nossa expansão Então eu vou ter que trocar algumas coisas do carro de qualquer maneira Tem jeito Bom, quinta-feira Acho que ainda dá tempo O que eu vou trocar do carro? Eu vou remover o aerofole Ah, preciso mandar desamassar o carro Puts, amassado ele não vai passar Nem vou trocar nada do carro agora Primeiro vou mandar desamassar É, vou ter que fazer uma grana pra poder desamassar o carro Não tem jeito Fazer o que, né? Bom Manos É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa o likezão aí, beleza? E As sejam as notificações Vídeos novos de segunda a sexta-feira Valeu e até o próximo E até o próximo